O segundo maior município do Ceará, com mais de 265 mil habitantes, a cidade de Calcaia, que fica na região metropolitana de Fortaleza, é também o segundo principal destino turístico cearense, atrás apenas da capital, em razão de suas belas praias, como a de Cumbuco, um dos cartões postais mais bonitos do Ceará. A cidade ostenta também o terceiro maior PIB do Estado, é do Porto e do Turismo que vem as principais fontes de renda da localidade. Calcaia foi em 2020 a cidade mais violenta do Brasil. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de cancelamentos de CPF intencionais chegou em 98,6 por 100 mil habitantes, muito acima da média nacional, que foi de 23,6, e mais que o dobro do índice do Estado, de 45,3 que também é muito alto. O principal motivo foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas entre organizações criminosas. Nos últimos anos, houve diminuição na área de plantação de coque em países como Colômbia, Bolívia e Peru. Como consequência, houve queda de produção e uma escalada de violência entre organizações na briga pelo controle de regiões utilizadas para o esclamento de drogas. Com as mercadorias escassas, o crime organizado procura mais opções de vendas. Muitas cidades litorâneas fazem parte da rota para o tráfico internacional que chega à Europa, ao Oriente Médio e à Ásia, são verdadeiros corredores de drogas. A pandemia só colocou mais lenha nessa fogueira. Além da queda no atacado, o isolamento social diminuiu a interação entre as pessoas e isso impactou na lucratividade do tráfico pelo varejo interno. Outro fator que contribuiu para deteriorar os números de violência em todo o Estado foi a greve de policiais enfrentada pelo Ceará em fevereiro de 2020. A paralisação, que durou 13 dias, fez o Estado atingir um pico de homicídios naquele mês. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, os homicídios foram 459, um aumento de 180% em comparação com fevereiro do ano anterior. Nas quase duas semanas em que os policiais ficaram de braços cruzados foram registrados 312 cancelamentos de CPF. São nesses momentos de crise institucional que os grupos criminosos veem a oportunidade para ocupar espaços. Isso ocorre após eles terem uma percepção de desorganização, incerteza e insegurança. A paralisação policial não explica sozinha o aumento da violência no município. Dados do Atlas da Violência dos Municípios, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que Calcaia teve um aumento surreal na taxa de homicídios. No início dos anos 2000, o índice ficava em torno de 26 mortes por 100 mil habitantes. Em 2016, essa taxa chegou 49,7. Entre 2018 e 2020, atingiu 84,2. A avaliação da pesquisa é a de que os números são o retrato de uma política falha de segurança pública, com o Estado pouco presente para evitar que o crime se consolide. Segundo Jameson Simões, pesquisador de dinâmicas criminais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do CERA, a disparada de violência se deve a um fenômeno conhecido na academia como efeito balão. O conceito é utilizado para explicar a alta de índices de criminalidade onde o poder público tem presença mais fraca. Dentro do balão, quando a pressão aumenta em um ponto, o fluxo de ar se move para áreas de menor resistência. É esse o comportamento que as organizações criminosas fazem. O processo começou principalmente a partir de 2016, quando organizações criminosas da região sudeste, como o primeiro comando da capital, PCC, e o comando vermelho, CV, fizeram uma espécie de migração. Os destinos foram estados do nordeste com foco principal, nas cidades com condições mais favoráveis para o tráfico de drogas. O CERA é o estado que tem as melhores condições, fica mais próximo da Europa, está na margem dos circuitos internacionais de turismo e tem uma infraestrutura de esclamento muito boa. O complexo logístico do CERA é tão grande que as mesmas rotas são utilizadas tanto para o mercado lícito quanto ilícito. Hoje em dia, a disputa pelo controle do tráfico no CERA é protagonizada pelos guardiões do estado, GDE, que tem origem local, e pelo comando vermelho, CV, facção do Rio de Janeiro que foi importada pelo estado, e o PCC. Com racha entre ex-membros do CV, surgiu uma nova gangue chamada Os Neutros. Os quatro grupos criminosos têm como modus operante o recrutamento de jovens e adolescentes. Eles vêm se aproveitando de um cenário de desigualdade social em que as famílias precisam garantir renda. E o tráfico oferece uma saída rápida, mas que coloca a vida dos jovens em jogo. Essa situação da criminalidade só vai se resolver quando a polícia deixar de ter uma atuação reativa. O que se desenhou diante desse cenário em Calcaia transformou a cidade em uma zona de conflitos, onde o GDE, os neutros, e o CV têm controle total sobre o município. Na maioria dos casos, as divisões são feitas por bairros. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Sandro Luciano Caron de Moraes, admite a situação grave que atingiu o Ceará em 2020, mas aponta a pandemia como o motivo principal para o descontrole da segurança. Em março, mais de 12 mil policiais foram afastados por suspeita de contaminação. O ano de 2020 foi violento mesmo, mas essa já não é mais a realidade do Ceará, diz o Sandro Luciano Caron de Moraes, que aponta como um saldo positivo a queda de crimes violentos em 28% no primeiro semestre deste ano e a criação de forças-tarefas de combate à criminalidade sob sua gestão. O prefeito de Cautaia, Vitor Valim, afirma que providenciou obras em iluminação, instalação de câmeras e ampliou o policiamento com o pagamento de horas extras totalizando um valor investido de 3,9 milhões de reais. De acordo com o gestor, foi uma redução de 56% nos crimes contra a vida. Nesses casos, as quedas nos índices de criminalidade são bem-vindos, mas levando em conta o estouro de um 2020 considerado atípico pelas próprias autoridades, diminuições já eram previstas.